Estamos aqui com a professora Andréa Fernandes, que é responsável, coordenadora pelo Laboratório de Processos Ambientais e Contaminantes Emergentes da URGS. E ela vem falar um pouquinho para nós com relação a esse tema tão importante e tão pertinente relacionado à década do oceano. Por favor, professora Andréa, primeiro gostaria de agradecer o seu compartilhamento de conhecimento conosco e primeiro começar com uma pergunta, o que seria esses contaminantes emergentes? Obrigada, Tássia. Primeiro, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês a respeito dos oceanos, da década do oceano. Acho que é muito importante falarmos sobre esse assunto e das questões que estão ocorrendo, das mudanças. Falar dos nossos ambientes aquáticos, que esses ambientes aquáticos têm mudado continuamente. E, teoricamente, os contaminantes emergentes não deveriam existir, mas, infelizmente, eles existem. E até o nome, o próprio nome já diz que ele atualmente é considerado emergente. O que que significa, o que que diz esse nome? São contaminantes que, atualmente, estão sendo possíveis de serem investigados pelo avanço da tecnologia e, por eles estarem principalmente em concentrações baixas, eles têm sido detectados e vários efeitos em animais e até mesmo em espécies humanas já têm sido relatados em concentrações baixas. E aí, por isso que eles são considerados os contaminantes emergentes, porque eles estão ali pedindo para serem analisados e investigados. E, dentro desses contaminantes, existem uma série de produtos que usamos diariamente. Posso citar, nas pílulas anticoncepcional, que as mulheres tomam, a gente tem um contaminante emergente, que é chamado o 17-alfetineoestradiol. Alimento, será que tem algum alimento industrializável? Sim, sim. A gente tem muitos aditivos que são adicionados em alimentos. Por exemplo, também, quando nós compramos recipientes plásticos, nós temos aqueles compostos que são colocados para a composição polimérica mesmo, como o bisfenol A, que é um composto muito encontrado em mamadeiras, que até atualmente são proibidos de terem na composição, porque na hora que esquenta em micro-ondas esse bisfenol é lixiviado, é colocado para o leite, para a água, né? Então, não só na mamadeira, mas em outros plásticos. Então, isso faz parte da composição. Então, tem uma série aí de... Alguns metais também são considerados como contaminantes emergentes. E os estudos aí já indicam uma série de efeitos dos contaminantes emergentes aí, como a incidência de câncer em seres humanos, né? A mudança de sexo de peixes, né? Ocorre muito. A gente consegue perceber, então, que existe um... Afeta não só nós, né? Como o ambiente como um todo. Se for fazer um estudo em diferentes ambientes, é difícil avaliar, pelo visto, esses contaminantes, como você mesmo disse, porque eles são pequenos, né? São quase imperceptíveis, digamos assim, né? São micromateriais. Você poderia citar, por exemplo, o tamanho de algum deles, comparando com o que a gente tem em casa? Que atualmente está bem, né? Tem sido falado muito que são os microplásticos, né? Que são aquelas partículas plásticas muito pequenas. O tamanho, para ser considerado um microplástico, imagina assim, você tem um plástico grande, né? Uma sacola que chega no ambiente e ela acaba se quebrando, né? Devido à movimentação de ondas, né? De sol, e acaba quebrando em partículas tão pequenas que a gente não enxerga. Tamanhos aí menores do que 5 milímetros, isso aí chega menor do que um grão de arroz, por exemplo. Não são, né? Perceptíveis a olho nu. E tem uma série de características importantes aí, em função de interação com outros contaminantes que estão ali dentro, a problemática dos animais comerem esse tipo de partícula e acabarem morrendo por questão de achar que estão se alimentando de fontes, né? De alimento e não de plástico, né? E aí acaba que tem esse dano. Então, os microplásticos que se acabarem se quebrando, eles acabam se formando em nanoplástico e aí, praticamente, a gente não enxerga mesmo, né? É uma problemática muito maior, né? Quanto menor o tamanho, o problema maior, porque é mais difícil de ver, mais difícil de retirar, mais difícil para tudo, né? Interessante, Andréia, você comentar isso, porque o seu foco, né? O trabalho lá que você coordena nesse laboratório é voltado para esses materiais, né? No caso, o microplástico, além de outros. E como que vocês estudam esse microplástico? Você poderia citar como que é feito o processo? Por exemplo, vocês vão a campo, vocês vão em algum ambiente que tenha, né? Cursos de água. Então, o nosso laboratório, ele tem uma série de linhas de pesquisa sobre os microplásticos. Nós estudamos a exposição desses microplásticos em organismos aquáticos, que são os bivalves, né? O mexilhão, né? E a gente tem estudado, e como eles são organismos filtrantes, a gente observa que eles estão filtrando e está entrando os microplásticos ali, e a gente acaba se alimentando, né? Desses organismos, né? Depois. Mas a nossa pesquisa também, né? Com relação, como nós estamos em Porto Alegre, Porto Alegre tem o Lago Guaíba, que é o nosso principal manancial de abastecimento aqui de Porto Alegre, região metropolitana. Explicando um pouquinho a logística do Guaíba, ele banha a cidade de Porto Alegre, mas ele recebe o chamado Delta Jacuí, que são os rios que vêm da serra. Então, ele vem trazendo todo o lixo da serra, digamos assim, né? Vem, chega o rio Jacuí, o rio Gravataí, né? São todos os rios que vêm de cidades como Novo Hamburgo, uma cidade grande, Gravataí. Como que nós estamos estudando, né? Nós fizemos a coleta a campo, né? Porque para coletar os microplásticos, a gente precisa de um processo de coleta, de um barco, de uma rede de coleta. Então, a gente faz coleta em vários pontos da cidade. Então, desde o momento da chegada do Delta Jacuí, até passar por toda a urbanização da cidade, chegando numa região menos urbanizada. E o que nós observamos já? Nós temos aí oito coletas, né? Em várias estações do ano. Então, assim, primeira coisa que a gente observa. Em todas as oito coletas que coletamos, nos dez pontos distribuídos pelo Guaíba e próximo à chegada do Delta Jacuí, tem microplásticos. Todos eles têm. Esses microplásticos, eles são bastante diferentes, assim, porque eles são... têm cores diferentes. Então, os plásticos, eles podem ser, né? Então, vermelho, preto. Mas a maioria dos microplásticos que a gente encontra são aqueles brancos, transparentes. Provavelmente, sacolinha plástica, copinho, aquelas embalagens que a gente usa, né? É. Então, assim, a nossa coleta, ela é sempre, né? A gente sempre encontra o microplástico. E o que muda é um pouquinho de... A quantidade para cada estação, para cada ponto. Porque existe a influência não só do ambiente aquático que a gente está investigando, né? Daquele ponto de coleta, porque daí tem profundidade diferente, proximidade da margem diferente, se choveu antes, se não choveu. Então, tem uma série de fatores que influenciam, né? Nesses resultados. Mas sempre existe... Nossa primeira coleta, a gente coletou em sete pontos. Nós chegamos aí no total de 9.500 partículas de microplásticos. Nos sete pontos, né? Um somatório. Então, realmente, é preocupante, né? Isso, em Porto Alegre, em um rio, né? Tudo bem que ele pega bastante aí outros cursos de água, né? Outros cursos de outros rios. Agora, como monitorar? Imagina, né? Nesse curto espaço já é um trabalho difícil. Já é um trabalho que é desafiante, né? Por conta, justamente, da invisibilidade, do tamanho, né? Agora, como monitorar? A gente viu que, recentemente, vocês publicaram um artigo, né? Mostrando uma tecnologia para auxiliar nesse monitoramento do microplástico. Você poderia comentar para a gente um pouquinho sobre isso? As pesquisas a respeito dos microplásticos, ela é bem recente, né? Comparada às pesquisas de outras linhas, né? A pesquisa que, no mundo, em microplástico, existiam pesquisas falando de pequenas partículas plásticas, mas até 2004 não tinha se definido que um microplástico era partícula menor do que 5 milímetros. Então, a partir daí, começou-se a estudar e tem se estudado muito, mas ainda precisa de muito estudo para chegar a algumas conclusões mais exatas, digamos assim. Mas o que a gente pode inferir disso até agora? Inferir diante do que a gente tem feito e a gente tem estudado, porque nós estudamos muito, né? Sobre isso, é que os microplásticos e nanoplásticos, eles estão, né? Eles são partículas onipresentes. Eles estão aí em vários, né? Não só na água do mar, né? No nosso caso, por exemplo, aqui está no Guaíba, né? Ele chega aos outros rios, está no Guaíba, vai para a Lagoa dos Patos e chega até o Oceano Atlântico e assim, ele segue, né? Então, assim, existem alguns trabalhos de censureamento remoto. Tem uma pesquisadora que trabalha muito sobre isso no Canadá, onde ela consegue avaliar, né? A partir de técnicas, né? Bem, bastante avançadas, de softwares, né? Bem avançados. Ela consegue fazer o monitoramento do caminho do plástico lá no Lago de Ontário, que é onde ela trabalha. Então, são pesquisas que nós estamos também tentando fazer aqui, né? Porque o que acontece? Se eu coleto o microplástico hoje, no ponto de coleta próximo ao rio Gravataí, amanhã, com certeza, esse microplástico já não vai estar mais, porque ele tem um caminho que é seguido em função dos cursos da água. Então, é muito importante, né? Se saber os caminhos, né? Dos plásticos, dos microplásticos e nanoplásticos. E o que nós temos tentado estabelecer é tentar agilizar o processo, porque o processo de coleta, extração e determinação, ele é bem demorado, bem minucioso. Então, o que nós trabalhamos, temos tentado fazer aqui no Instituto de Química. Nós temos aí um artigo que nós publicamos em que nós conseguimos analisar, né? A quantidade, o número de partículas que a gente determinou para cada ponto de coleta, assim como as cores, né? Que a gente define as cores também, né? A partir de um software, né? Na verdade, uma equação matemática, né? Onde a gente se tira uma foto. Ah, pelo tom, talvez. Pelos pixels. Ótimo. E aí, essa foto, né? Aí é uma colaboração junto com um colega, que está na Eslováquia agora. E aí, a partir desse tratamento matemático, né? A partir de uma técnica chamada quimiometria, nós conseguimos substituir uma determinada análise que demoraria muito tempo, que precisaria de um olho humano. Mas aí a gente consegue fazer a partir dessa imagem, né? Que facilita muito mais esse trabalho. Que interessante, Andréia. Então, assim, a gente obtém esse dado da composição desses microplásticos, né? A partir das cores, a gente imagina também as origens desse microplástico, né? De qual material que ele veio, provavelmente. Se foi de uma garrafa, se foi de um outro recipiente. Agora, pensando no tema, né? Do oceano previsível. Um dos temas aí, um dos desafios também da década do oceano. Olhando assim, fazendo essa... Você já está há anos trabalhando com isso, né? Dedicando seu estudo nessa área. Qual é a previsão que a gente consegue ter do quanto que esses microplásticos ou vão aumentar e como que a gente pode trabalhar, se está tendo já algum trabalho relacionado a diminuir isso ou tirar isso do ambiente? É, é uma pergunta um pouco triste de ser respondida, porque, realmente, a partir do momento que um plástico chega ali no ambiente, ele se fragmenta no microplástico, que é um pouco difícil. Pouco se sabe, né? Como se retirar ele. Praticamente nada, né? Existem algumas mantas que o pessoal tem usado, umas mantas que vão passando no ambiente para remover esses microplásticos. Existem algumas bactérias que podem comer esses polímeros, né? Acaba quebrando essas moléculas e transformando em CO2 e água, né? Só tentando fazer aí a biodegradação, né? Que é o nome que se fala mais corretamente. Mas não... A previsibilidade não é boa, né? Porque a partir do momento que o plástico se encontra ali no ambiente, ele vai se quebrar e ele vai se transformar em microplásticos e em nanoplásticos, se ele não for retirado. e se ele se transforma em microplásticos depois para ser retirado, é muito difícil, né? É muito difícil mesmo. A gente vai começar um projeto de investigação de microplásticos na água de tratamento. Então, o governo está se preocupando sobre isso, né? Para melhorar os processos de tratamento de água, né? Então, na hora que essa água chega no manancial, já vai chegar com menos microplásticos. Então, a ideia é tentar melhorar esse aspecto, né? É um dos aspectos que eu vejo que é mais fácil. E uma questão bem importante que eu acho que foge das pesquisas é a questão de conscientização mesmo. Conscientização ambiental. E que os governantes pensem um pouco mais, né? Eu acho que... Hoje mesmo a gente estava comentando na reunião de grupo que enquanto não pesar no bolso das pessoas, né? As coisas pouco vão mudar. Então, assim, talvez cobrar pelas sacolas, né? Que são os grandes problemas aí. Sacolas de uso único, né? Que acabam usando e descartando. Não existe método de reciclagem no Brasil adequado. Não existe incineração. É muito difícil. A gente não está aqui colocando o plástico como a coisa mais horrível do mundo. Porque o plástico veio para ajudar em muitos aspectos. Sim. Porém, o quanto utilizar, como descartar, né? Essas são questões que precisam ser trabalhadas desde o ensino básico, né? Com as crianças até os adultos. Exatamente. E também ter esses pontos de descarte. Porque, por exemplo, na minha cidade, aqui na região de Campinas, eu faço a separação do lixo reciclável, mas é muito difícil ter pontos de descarte, correto? É. Não é. Falta esse tipo de investimento, né? Vir de cima para baixo esse tipo de investimento. E de baixo para cima é questão de educação mesmo. Começar com criança. Perfeito. De cima para baixo, de baixo para cima. Quero ressaltar também a tua fala. Eu sempre digo, né? Que eu não sou contra o plástico. Eu não tenho nada contra o plástico. Eu só acho que o ser humano é que precisa se controlar, né? Exato. Diminuir o consumo, reutilizar o plástico, que pode ser reutilizado. Negar, né? Então, assim, vai no mercado, leva sua socolinha. Tenta ter sua eco bag, né? Tenta diminuir um pouco essa quantidade, que eu acho que de grão em grão a gente vai melhorar, né? Nesse sentido. E para a gente finalizar, Andréia, pensando assim na previsibilidade, nesse momento vários cursos de água estão correndo os microplásticos neles e estão chegando no oceano. Isso é um fato. E além disso, não só pensar na gente, né? Todo o ecossistema, os rios, o oceano, vários ecossistemas que estão sendo prejudicados e influenciados por meio de só um contaminante emergente, que a gente está comentando, que é o microplástico. Exato. Metais pesados, como você comentou no começo da nossa conversa, e assim como outros medicamentos, que é um problema muito sério, que o tratamento de esgoto não consegue retirar da água eficientemente. As pessoas, é importante saberem disso também, né? E existe muito medicamento nas águas, nos cursos de água. Sim, com certeza. Você queria falar mais alguma coisa? Eu queria agradecer muito a sua participação e esse trabalho tão rico que você desenvolve aí. Eu espero que tenha ainda mais investimentos e que o governo realmente converse com a universidade para fazer uma parceria que, de fato, concretize para auxiliar, né? Ambos aí trabalhando para melhorar o ambiente aí da região de Porto Alegre e assim, ser um exemplo para outras regiões do Brasil. Sim, sim. Não, eu só queria agradecer e dizer assim que essa questão de pensar no oceano, tentar ver uma previsão de como vai ser esse oceano, acho que é bem importante, porque a partir daí a gente começa a pensar no hoje, né? O que nós estamos fazendo hoje que pode ser contribuído para o amanhã, né? Então, ter uma ideia do que pode acontecer e dizer assim que a gente tem aí outros pesquisadores no Brasil trabalhando com isso, né? Então, eu acho que é muito importante o investimento, né? Dos órgãos governamentais aí nessa pesquisa e agradecer, né? Mais uma vez pelo convite e dizer que eu estou à disposição aqui para tirar a pergunta. Muito obrigada. Até uma próxima. Legenda Adriana Zanotto